E aí gente, meu nome é Carlos Uli, sejam bem-vindos ao canal, o YouTube Então gente, como todos os outros anos, estou eu aqui pra gravar mais um vlog pra vocês aqui do meu canal E o vídeo tão esperado, que é o do desfile, eu irei gravar Só que esse ano tem uma coisa diferente, que no caso, eu vou desfilar A escola que eu estudava, que é o Constantino, está fazendo 70 anos E chamaram alguns ex-alunos, que no caso, me chamaram E eu vou desfilar, como ex-aluno do Constantino, em comemoração de 70 anos Então é isso, fico por aqui pelo vlog Só que eu vou gravar também um pouco pra vocês do desfile, o que eu puder E em especial, também vou gravar as bandas locais daqui de Águia e China Então, fica aqui com o vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever Se você quer de paraquedar aqui no canal E... é isso Então gente, eu estou aqui com minha amiga Ellen E Moranguinho, né Oi gente Elas são da comissão do Maria Delvita E era o teu sonho, né Ellen, participar Que está realizando agora Está ansiosa Muito Cabecinha, porque vai dançar, né Exato E a gente se vê lá Que eu vou ter que gravar E é isso, arrase E agora, como sempre, está aqui na luta de maquiar Jamila, hein Dá um oi Jamila pro vlog E aqui é a maquiadora Já tu vai desfilar de que, Jamila Fala É de freio Ah, é mesmo, é freio É porque ela está assinando aqui nela, não pode falar Que delícia Dá um oi pro vlog Oi, vlog No ano passado, tu apareceu brigando, não foi? Esse ano foi brigando Esse ano está relax, Maria Delvita sempre fica relax, né É, bota aí na cabeça Tá bom, eu corto Acabou Agora eu marro assim Gente, estou aqui indo para investir em inglês Com o meu amigo Kevin E minha amiga Ana de Silva A gente baixa a câmera porque ela é bem feio, né Dá um oi pro vlog Oi Ela está estressada, gente Porque estou dando ela de cima E esse ano, ela não vai Ela está muito sentimental hoje, né amiga E eu vou desfilar Vai, fala agora, qual a associação é desfilar Não, pode Marca ela, marca a roupa dela Vai, Rita Marca a roupa dela no Instagram Não sou uma vez Apoi vai, tu, Cleiton Oi, amigo Dá oi pro canal É o primeiro Ah, amigo, é o primeiro ano É que ela Porque a gente está indo junto Comida farta, meu amor O que vocês esperam desse dia hoje De pouco Qual banda? SESC E Cochentino E tu, qual banda? Você quer ficar mais com expectativa? Cochentino E SESC As que fecha, né, todo ano E Leonilha também vai fechar hoje É mesmo Inicialmente a banda trazia o nome da própria escola Mas a partir do ano passado, 2018 Passou a se chamar Banda Marcial Maria Tereza Barros Em homenagem a nossa querida Tereza Que por tantos anos Dedicou parte de sua vida A trabalhar em prol da educação do nosso município Em especial do bairro da Cora Oh, Michelle Oh, Michelle E aí Oi, gente Eu estou aqui com o Cauane Ela disse que é fã do canal Vamos estar arrastando na comissão Eu vou gravar vocês Olha como a roupa está bonita, gente Eu quero ir lá Qual é o tema mesmo? É Medusa, né? É Medusa Foi você que fizeram aquela estrutura, não foi? Arrasou Mas já está, não Eu não disse Como falamos anteriormente A banda que acompanha o desfile Comemorativo aos seus 50 anos de existência É da própria escola A banda Erasmo Matias de Albuquerque Que volta, repito A se apresentar após o desfile A banda que acompanhou aovem Nós disseram Conheir Comisses Comissão Seату Comissão Ere nos bairros Oh, Deus Ere nos Glor reduces 》 Música Música Qual a expectativa, qual a expectativa do destino do Constantino, definir uma palavra A apresentação, vamos Show É isso aí gente Música 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 O que é isso? Tereza Barros A banda marcial Tereza Barros é composta por 40 componentes entre alunos e ex-alunos da Escola Municipal Maria Delvita Barros Teno Inicialmente a banda trazia o nome da própria escola, ou seja, Maria Delvita Mas eu acho que... 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 Mas eu acho... 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 Mas eu acho que... Mas eu acho que... Mas eu acho... Mas eu acho... Mas eu acho... Mas eu acho que... Mas eu acho que... Mas eu acho... Mas eu acho... Mas eu acho que... 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 Mas eu acho... Mas eu acho... Mas eu acho... Mas eu acho... Mas eu acho que... 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 Eu acho que... Eu acho que... Se inscreva. 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 Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Bolsonaro é o carai! Bolsonaro é o carai! Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Então gente, o vídeo foi esse Eu já estou aqui em outro dia Estou aqui já editando o vídeo Ontem eu cheguei muito cansado Aí não deu tempo de finalizar Então se você assistiu até aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever Compartilha o vídeo com alguém Que gosta de bandas marciais Desfile Que eu acho difícil o pessoal não gostar Que é uma coisa muito legal Por isso que eu trago pra vocês aqui todo ano Muito obrigado a todos vocês Por estar por mais um ano Acompanhando o desfile Através do meu canal E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!